Então, passa a chamar os próximos itens da pauta. Chama em conjunto os itens de número 10 e 11. Item de número 10, processo 48.500, 737-2012-60, prorrogação das tarifas da cooperativa pioneira de eletrificação, mediante a aplicação do rito definido na resolução normativa 471 de 2011. E o item 11, processo 48.500, 739-2012-59, prorrogação das tarifas da cooperativa regional sul de eletrificação rural, mediante a aplicação do rito definido na resolução normativa 471 de 2011. Ambos os processos são relatados pelo diretor Julião Coelho. Bom, aqui são duas permissionárias, e dado que nós ainda não finalizamos o processo de definição da metodologia de revisão tarifária das permissionárias, nos dois casos, a gente, então, somente prorroga a vigência das tarifas de fornecimento, com base na resolução normativa 471 de 2011, que estabelece os procedimentos que nós devemos seguir nesses casos. Eu, portanto, passo ao dispositivo do item 10, e o dispositivo do item 11 tem a mesma natureza, o mesmo alcance. Disposto com base nos autos do processo em tela, voto pela emissão de resolução normativa, com o objetivo de prorrogar a vigência das tarifas de fornecimento de energia constantes dos anexos 1 e 2A e 5 da resolução normativa 1214 de 2011, até o processamento definitivo da revisão tarifária da cooperativa pioneira de eletrificação. Definir os valores do quadro S, serviços cobráveis com vigência no período de 28 de setembro de 2012 a 27 de setembro de 2013, estabelecer o valor da cota anual da CCC a ser pago em 12 parcelas iguais a partir de outubro de 2012, e aprovar o montante de custeiro da diferença mensal de ser receita a ser coberto com recursos provenientes da CDE. É o voto de mesmo teor também para o item 11. Só muda o nome da resolução. É o nome da resolução. E o nome da cooperativa. Exato. Ok, discussão. Em votação. Voto com o relator nos dois processos. Também voto com o relator nos dois processos. De Turitão decidiu prorrogar a vigência das tarifas de fornecimento de energia elétrica constante dos anexos a estados das resoluções de 1214, a outra tem escrito aqui, já é? E 471 de 2... Não. Outro número, não sei, não. Em 1211, então, relativas ao tempo de assinamento definitivo, são tarifadas as cooperativas. Pioneira de eletroficação, que é a Coopera, e a Cooperativa Regional Sul e Escrição Rural, Corcel. Com os demais detalhes colocados no voto relator.